Tá gravando? Então grava lá, bimamana, bimamana, bimamana Então grava lá, bimamana, bimamana, bimamana Então grava lá, bimamana Ai, ai! Hein? Que viagem é essa, velho? Saúde, venha, miséria! Pô, caralho! Churrasqueira, controle remoto Aperta o número 1, liga Ligou Puta vida E agora é pra desligar essa merda, hein, meu? Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Chama o bombeiro lá! Caralho, cuzão! Vem, vem! Vem, bimamana Subiu! Adoro! Olha que legal Olha lá, olha lá Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só E olha só Olha lá Olá pessoal, tudo bem? Não Olha só Não Olha só Não Olha só Não 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 olha lá não caralho todo mundo e aí